Por onde eu começo? Começa do início. Já é, então... A emoção de poder me falar Do dia em que você nasceu Vinda do amor de sua mãe e eu Um lindo presente que o Senhor nos deu A realidade de um sonho meu E quando você chorou Deus me ensinou uma nova canção Seus olhos de um anjo pequeno E eu se fazendo minha religião Coisas que de mim não saem A primeira vez que me chamou de pai Vou lhe confessar agora, minha filha Com você eu aprendi Que um homem tem que ter família Quinze anos faz agora É de alegria que meus olhos choram Meu pequeno anjo que agora fascina Para mim vai ser sempre minha menina Filha, onde você vai? Pode não sobrar um lugar pro seu pai Mas tenha certeza que eu vou sempre estar Perto de você, onde quer que vai? Não é que eu vá te vigiar Não é que eu queira ser seu dom Isso é só um cuidado de pai Filha, eu te amo É perfeita pra mim É, Deus te fez assim Tão pequenina Minha menina Linda demais Tão pequenina Minha menina Minha menina A minha paz É, me ajudou a crescer É, cuidar de você A minha missão E o meu coração Quero lhe agradecer Uma adorável menininha Que se espera em vocês E os adora De um modo que jamais Teriam imaginado Eu me lembro Como sua mãozinha Se encaixava dentro da minha Como adorava Se sentar em meu colo E encostar sua cabeça No meu peito Dizia que eu era o seu herói Até que chegou o dia Em que ela quis usar brincos E pediu pra levá-la de carro Até uma esquina Antes do cinema Em seguida começou a pintar os olhos E usar salto alto A partir desse momento Você A partir desse momento 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 Salve o tricolor paulista Amado clube brasileiro Tu és forte, tu és grande Entre os grandes és o primeiro Tu és forte, tu és grande Entre os grandes és o primeiro Ó tricolor, clube bem amado As tuas glórias vêm do passado Ó tricolor Clube bem amado